Olá, começa agora o JR Entrevista. O nosso convidado de hoje é o deputado federal Capitão Alberto Neto do Republicanos do Amazonas. O deputado é o vice-líder do governo e tem como principal bandeira a segurança pública. Seja muito bem-vindo ao JR Entrevista, deputado. Eu gostaria de começar perguntando para o senhor como é que está a situação da Covid-19 em Manaus, porque a justiça, inclusive, determinou que o Estado e o Ministério da Saúde ofereçam mais leitos de UTI à população. Isso vai resolver? A situação é muito grave. Nós precisamos, sim, de mais leitos, mais oxigênio, mais profissionais da saúde, especializados em UTI. Só para que o Brasil tenha ideia da gravidade, nós estávamos com 500 pessoas em casa, sendo tratadas em casa, por não haver leito. As pessoas estavam morrendo em casa e o Brasil todo se mobilizou para poder levar oxigênio para o nosso Estado. E esse oxigênio foi muito importante. Eu quero aproveitar para agradecer a todo o Brasil, os artistas que se empenharam. Cada ajuda, você pode ter certeza que salvou uma vida, duas, centenas de vidas. O Estado é muito grave no Amazonas. Essa nova variante do vírus, essa cepa, ela duplicou a velocidade. Só para ficar muito claro, no pico da pandemia, no ano passado, em maio, o Amazonas utilizava 30 mil metros cúbicos de oxigênio por dia. E o número de... nunca faltou. A questão dos leitos rapidamente foi resolvido. Nessa... com essa nova cepa, essa nova variante, essa variante que é muito grave, muito mais grave do que a anterior, ela fez com que a velocidade fosse exponencial e atingiu um número muito grande de pessoas, não só idosos, mas jovens, e superlotou e colapsou o sistema, chegando a faltar oxigênio. Então, nós saímos de 30 mil. Em poucos dias, nós chegamos a 80 mil metros cúbicos de oxigênio. O Estado não conseguia fabricar isso. E aí, as pessoas começaram a morrer por falta de oxigênio. E teve até uma decisão difícil, que alguns profissionais de saúde, vendo as pessoas agonizando, morrendo, tiveram que aplicar a morfina, por exemplo. Esses profissionais estão até respondendo, mas nós precisamos proteger, que eles são heróis, estão ali numa guerra, uma verdadeira guerra. Nós estamos em um ambiente de guerra no Amazonas, principalmente em Manaus. E as pessoas realmente morreram por falta de oxigênio. A falta de leito, ela é notória. As pessoas estão em casa. Todo dia eu recebo mensagem de pessoas procurando leitos e não conseguem. Então, o governo federal tem dobrado os esforços. A Força Aérea Brasileira tem feito um grande trabalho. As Forças Armadas, tivemos um hospital de campanha. Outros hospitais foram abertos, porque não é somente a estrutura física. Faltam os profissionais, faltava oxigênio. Nós tínhamos um hospital pronto para abrir, para vocês terem uma ideia, no Amazonas, que era o hospital da Newton Lins. Porém, a gente não poderia abrir porque não tinha oxigênio para tratar os pacientes. E muitas pessoas morreram por algo básico, que é falta de oxigênio. Morreram muitos em casas e muitos morreram até, inclusive, nos hospitais. Então, sim, nós precisamos ainda aumentar o número de leitos. O Amazonas mostrou que a sua organização de saúde é muito precária. Isso não é só de agora, de muitos anos, tanto na capital quanto no interior. Eu lembro que eu acompanhei de perto, no início da pandemia, todo o Estado tinha aproximadamente 60 leitos de UTI. Isso era muito pouco para um Estado tão grande. O Estado, por exemplo, a nossa capital é a sexta capital que mais arrecada no Brasil. Não tinha justificativa para ter um sistema tão precário. E aí, influencia a questão de infraestrutura, muito ruim. E o Brasil acompanhou. Como era difícil levar oxigênio para o nosso Estado. Não tem estrada. A BR-319, que é um sonho do povo amazonense, está lá inacabada. Devido à corrupção de governos anteriores, devido a um problema ambiental, uma militância ambiental totalmente equivocada. Porque se a estrada está funcionando, uma estrada que já existe, então ela não vai causar um novo impacto ambiental, porque ela já existe. Os caminhões já passam por lá, só que passam de maneira precária, com muita dificuldade. E agora, o que nós mais precisamos, nós tivemos dificuldade de trazer oxigênio. Precisamos de fazer via aérea. E aí tem toda a questão técnica que foi superada. Então, parabenizar mais uma vez a Força Aérea, os artistas. Teve o Gustavo Lima, que alugou para um Boeing para levar oxigênio, salvando centenas de pessoas, tanto na capital quanto no interior. Então, respondendo, precisamos continuar aumentando o número de leitos, a pandemia não acabou. Deputado, essa questão do oxigênio chocou a todos, porque o que a gente viu ali foi uma verdadeira tragédia, que poderia ter sido evitada, né? Houve alerta, inclusive, sobre a falta de oxigênio antes de que isso ocorresse. O que o senhor acha que faltou principalmente ali? Qual foi o grande motivo para chegarmos a essa tragédia, que o Brasil inteiro acabou acompanhando e se chocando com ela? O principal, com certeza, é a nova variante. Ela realmente pegou todos nós de surpresa. E eu tenho alertado os outros estados para se prepararem, porque a velocidade é impressionante. Eu falei, saímos de 30 mil metros cúbicos para 80, quase o triplo. O número de internados aumentou? Porque não atingiu só pessoas com comorbidades, atingiu jovens. Eu tenho amigos, eu tenho oficiais da minha turma que estão entubados nesse momento. Os policiais têm sofrido, assim como os profissionais da saúde, porque eles não pararam. Estão nas ruas, ainda trabalhando, fazendo abordagem, prendendo bandido, cuidando para que não haja aglomeração nas ruas. E eles acabam se contaminando, então perdi muitos policiais. Mas os alertas que foram feitos, deputado, de que faltaria... O senhor não acha que faltou o alerta? Sim, faltou acreditar, porque o alerta foi feito... O indício estava ali. O indício foi mostrado, um cientista, o doutor Lucas, ele previu isso em agosto de 2020, que o sistema do Amazonas ia entrar em colapso. Uma solução simples era, no Amazonas, com a nossa logística natural, ela já é muito complexa, para você chegar no interior, é por rio, e são dias, às vezes, de barco, às vezes, tem interior, que você vai conseguir sete dias. Imagina sete dias carregando o cilindro, ou por avião você vai levar muito poucos. Tem a questão técnica ainda para carregar, essa questão do oxigênio, que é complicada. Então, cada hospital, na verdade, precisa ter a sua usina de oxigênio. E a usina proporcional ao que o hospital vai gastar. Então, você não vai precisar ter essa questão de transporte. E o preço que você... E é tão interessante que é uma questão de gestão, que o preço que você vai gastar na compra dessa usina, a questão de manutenção, até a parte do consumo de energia, a usina própria se paga. Se eu der um exemplo muito prático, tem um município ao lado de Manaus, Itacoatiara, eles gastam no contrato de oxigênio R$ 80 mil por mês. Uma usina para atender a demanda de Itacoatiara é R$ 800 mil, uma usina. Então, em dez meses, com esse contrato, ele já pagaria a usina. E ficaria por vários anos, e paria um contrato muito pequeno, só de muita atenção. E resolveria a demanda de logística. E ficaria passando com oxigênio para a Série de Manaus, para Itacoatiara. Principalmente, uma logística tão complicada, num estado tão grande. Então, faltou acreditar na ciência, que estava mostrando que haveria um colapso. Há uma questão do desconhecimento também desse novo vírus. Então, há um desconhecimento da própria ciência em si. Então, um cientista realmente previu. Mas outros cientistas também não falaram nada. Então, acho que esse momento de apontar culpados é muito perigoso. Acho que nós temos que unir forças e resolver o problema, salvar vidas. E que a polícia faça investigação e realmente puna os culpados. E foram vidas, muitas vidas que nós perdemos. Infelizmente. Já temos algumas dessas usinas em funcionamento, em alguns municípios. Como é que está essa questão? E principalmente pensando na demanda atual. Hoje, em Manaus, ou em outras cidades, outros municípios do Amazonas, tem gente morrendo sem oxigênio? Sim. Atualmente, não temos mais essa questão. A logística ainda continua, trabalhosa. Conseguimos oxigênio da Venezuela. E vieram quatro caminhões carregados de oxigênio de uma empresa multinacional que estava na Venezuela. Foi uma doação do governo venezuelano ao Brasil, ao Amazonas. Mas, olha a dificuldade. Quatro caminhões chegaram com em torno de 80 mil metros cúbicos. Isso dura apenas um dia. Tem que chegar esses quatro caminhões todo dia? Teria que chegar todo dia. A nossa logística mais fácil é com o país vizinho. Só que o Venezuela tem um bloqueio econômico. Então, tem toda uma dificuldade para fazer uma compra. E o caminho natural seria realmente o Brasil. Se tivesse a B319, a via aérea conseguimos, pela Marinha também, trazer um grande carregamento. E, diariamente, tem feito o Brasil, o Ministério da Saúde, tem se desdobrado. Então, o governo Bolsonaro colocou tudo à disposição do Amazonas. Em relação à logística com as Forças Armadas, em relação ao recurso, o próprio Ministério da Saúde já fez uma transferência de 25 milhões ao governo do Estado para gastar o que precisar, no caso, na compra de usinas. Usinas foram compradas, foram doadas. Alguns hospitais, como o Hospital do Amor, de Barreto, se não me engano, fez uma doação. Então, nós tivemos algumas doações e tivemos agora compras também e aquisições do Ministério da Saúde que estão sendo instaladas. E isso leva um certo tempo, talvez em torno de uma semana, para ver a questão técnica, tem a tubulação, tem a questão energética, mas que, pela gravidade, ainda é muito pouco. Perfeito. Deputado, a gente já vai falar um pouco mais sobre isso, mas eu quero lembrar que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, às 10h40 da noite, também no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e, claro, também em nossas redes sociais. Deputado, o senhor falou da alta demanda para internação. Existe uma proposta, que inclusive é do senhor, para que municípios com mais de 50 mil habitantes têm obrigatoriedade da criação de leitos de UTI. Como é que está essa proposta? Ela é viável no seu ponto de vista? Pode ser cumprida, pode ser realizada em um curto espaço de tempo? Porque a demanda ali é realmente emergencial, né? Perfeito. Nem precisaria de um projeto de lei. Teria que ser obrigação do Estado. Obrigação, de repente, até da própria Prefeitura. Como a internação é de média e alta complexidade, o Estado tem a obrigação de fazer. E o Amazonas, no início da pandemia, não tinha nenhum leito de UTI no interior. Não tinha, era zero. Meu Deus. Isso é uma irresponsabilidade com a saúde do nosso Estado, com a saúde do contribuinte que paga o seu imposto, que existe recurso para isso. Então, a gestão, foi uma gestão, anos, então, vou ocupar só, mas anos e anos de corrupção, de falta de planejamento. E o nosso Estado foi abandonado no quesito da saúde. Isso, com a pandemia, ficou claro e matou muita gente. E, deputado, fica mais caro cada paciente grave no interior do Amazonas ser transportado, às vezes, em uma UTI aérea ou em uma UTI em um barco, um barco hospital, alguma situação com um leito especial, fica mais caro esse transporte do que você ter o leito lá naquele município. Como a gente está vendo com a questão do oxigênio, cada avião que chega com oxigênio, com cilindro de oxigênio em Manaus, esse cilindro está muito mais caro do que se fosse produzido pela usina, mesmo com o preço, o custo todo da usina. Perfeito. Você tem toda a razão. Sai muito mais caro. Seria, primeiro, mais eficiente no sentido de salvar a vida do amazonense que mora no interior. Ele tem direito, ele tem a universalidade do acesso à saúde. E ele sair da sua cidade, ele vai ficar sem o familiar, o familiar vai ter que se deslocar. É um transtorno muito grande. Você falou do transporte aéreo, eu também quero agradecer mais uma vez, o Ministério da Saúde, o governo Bolsonaro, outros governadores que receberam os amazonenses, o governador do Piauí, o governador do Rio Grande do Norte, o governador aqui de Brasília, que recebemos vários amazonenses, que ficou tão grave que nós tivemos que tirar pacientes que estavam de média gravidade, tirar do Estado, para ser atendido nos hospitais universitários, de Brasília, do Piauí, do Rio Grande do Norte, para abrir vagas, para tirar as pessoas que estavam em casa, ter uma oportunidade de receber um tratamento. Está tão grave que foi. Então, o transporte aéreo, foi uma operação de guerra, o transporte aéreo foi muito necessário. Só que isso não pode ser uma realidade, ou da pandemia, ou do dia a dia. O próprio interior, principalmente os municípios, que nós chamamos de municípios polos, onde tem um maior número de população, tem que ter, sim, um hospital de média complexidade, com equipamentos, com UTI, atenda tanto a cidade, a cidade polo, como os municípios menores ao redor. Acho que seria eficiente, seria mais barato, e salvaria, com certeza, mais vidas. Deputado, a pandemia trouxe um grande impacto também na área econômica. É algo que atinge, claro, o Amazonas, mas o Brasil inteiro, todo mundo está sofrendo com isso. O governo discute, nesse momento, com a equipe econômica, o parlamento vai fazer parte dessa discussão, como recriar algum tipo de auxílio emergencial novamente. O senhor acha que tem condições, porque a equipe econômica já disse que é muito difícil, não tem de onde tirar. Como é que o senhor acha que seria viável criar um novo auxílio para atender os brasileiros que ainda estão às margens da sociedade? Perfeito. O primeiro auxílio, deixando muito claro, que ele foi muito importante. O auxílio governo Bolsonaro, o auxílio emergencial, ele salvou muitas vidas, tirou muita gente de uma situação precária. Muitas cidades tiveram lockdown, o trabalhador informal não conseguia trabalhar, e o brasileiro não tem aquela cultura da poupança, então ele trabalha para comer. Essa que é a realidade do Brasil. O trabalhador informal, ele trabalha para poder comer. Então, se ele deixar um dia de trabalhar, ele já tem dificuldades. E o próprio nosso Brasil não sabia disso. Tanto que, quando começaram a fazer o cadastro, o número de pessoas, chegamos a 60 milhões de pessoas atingidas pelo auxílio emergencial. Isso é muito importante para a economia do bairro, para que a economia ainda continuasse sobrevivendo. Muitos empregos foram mantidos. Devido a essa circulação do recurso do auxílio emergencial. Então, o nosso país precisa ajustar, precisamos fazer uma reforma administrativa, ajustar as contas, fechar alguma torneira ainda, que deve estar aberta ainda, e voltar com o auxílio emergencial. E principalmente nas cidades, principalmente nas cidades que estão sofrendo, como o caso do Amazonas, está sofrendo lockdown, o governador já vai conseguir atingir 100 mil pessoas, o auxílio próprio, o prefeito vai dar uma outra parcela de 200 reais, também vai tentar atingir 40 mil pessoas na cidade de Manaus. Isso, e o governo federal tem que fazer também. Já fez no passado, como a pandemia permanece, tem que fazer também agora. Nós temos que procurar, e aí, tanto o parlamento, como o executivo, temos que sentar e procurar encontrar saída. Lógico, não é fabricar dinheiro, porque só fabricar dinheiro causa problema na inflação, prejudica todo um país. Nós temos que ajustar as contas, ou com a reforma dessa administrativa, ou algum tipo de ajuste fiscal, e encontrar uma saída para pagar esse auxílio emergencial nesse momento. Não é um auxílio ad eterno. É um auxílio para esse momento de pandemia que as pessoas não estão conseguindo trabalhar. Então, se você não consegue trabalhar, como é que você vai comer? Muito difícil. Então, o auxílio emergencial, ele é necessário sim. O governo Bolsonaro já, o presidente Bolsonaro, perdão, já sinalizou positivamente, estamos agora estudando para encontrar essa saída do recurso. E se o auxílio emergencial colocou os parlamentares em um lado oposto ao do Ministério da Economia, toda a equipe econômica, que tenta respeitar o teto de gasto, a responsabilidade fiscal, por outro lado, o Congresso também comprou uma briga com a Anvisa em relação a Sputnik V, a Sputnik V, vacina russa, principalmente, depois de aprovar a medida provisória que dá, que obriga que a Anvisa, em cinco dias, faça análise para aprovação das vacinas, que já tenham uma aprovação em outros organismos internacionais, como é o caso da vacina russa. O próprio presidente, diretor da Anvisa, pediu ao presidente Bolsonaro que vete esse trecho da medida provisória. como é que o senhor vê essa situação? Nós temos que entender que o momento agora é um momento de guerra. E eu aproveito para avisar o país que nós precisamos de uma vacinação em massa na cidade de Manaus para criar uma barreira sanitária para que essa variante que devastou o nosso Estado, que matou milhares de pessoas, não chegue aqui em Brasília, não chegue em São Paulo, não chegue no restante no país. Então, essa vacinação em massa é necessária. E aí, muito provavelmente só a Coronavac que está sendo produzida no Butantan não vai ser suficiente. Então, nós precisamos buscar vacinas disponíveis no mundo todo para sanar essa questão do Amazonas, para criar essa barreira, para que a variante que devastou o nosso Estado não devaste o país inteiro. Isso é emergencial, isso é muito grave. E se essa vacina Sputnik está sendo aprovada em países que são fiscalizados, que já tem todo um trâmite sanitário, foram aprovados lá, se nós estamos perdendo brasileiros, nós estamos perdendo pessoas, nós precisamos acelerar, sim, esse processo. A vacina tem que chegar. A vacina é a única maneira para vencer essa pandemia, não tem outra. Só o lockdown ficou provado que só, por si só, ele não resolve. Somente a vacina vai resolver. Então, nós precisamos dessa vacinação mais rápido. A visa tem que se adequar. Já existe, por exemplo, uma vacina foi testada nos Estados Unidos, que tem lá o seu órgão, FDA, e foi aprovada. Por que que não... Qual seria a diferença de ser aprovada aqui também no nosso país? Lógico, que a Anvisa vai fazer os testes dentro dos lotes, dentro do seu parâmetro científico. Agora, é estado de guerra. Não dá tempo. Nós não temos mais esse privilégio do tempo. Cada dia que passa, cada brasileiro que não é vacinado, é um irmão que nós perdemos. Obrigado, deputado. O JTR Entrevista faz uma pequena pausa. E na volta, a gente fala sobre o projeto que regulamenta a polícia penal no Brasil. Não saia daí. De volta com o JTR Entrevista. Aqui com a gente hoje, o deputado federal Capitão Alberto Neto, que é do Republicanos do Amazonas. Deputado, a gente fala um pouquinho agora sobre a questão de articulação política. Câmara com o novo presidente, Senado também. Como é que o senhor vê a relação de Arthur Lira, especificamente, o novo presidente da casa, com o governo? E aí tem aquela questão toda, uma promessa de independência, mas a gente sabe que ele também recebeu apoio do presidente. Então, sempre vai existir algum tipo de cobrança. O senhor acha que é possível que haja, de fato, essa independência? É possível, sim. Os deputados foram eleitos para representar a população. Temos diversas bandeiras na casa. O que a gente precisa é buscar um consenso para os projetos essenciais para o país. E com essa nova gestão do Arthur Lira, eu acredito que tem, sim, um alinhamento com o governo Bolsonaro. Acredito, sim. A campanha mostrou isso muito claro. Apesar que eu sou vice-lídera do governo Bolsonaro, e não recebi ligação do líder Ricardo Barros, não recebi ligação do Planalto, pedindo voto para o... Foi uma campanha natural, porque o Rodrigo Maia fazia uma oposição muito pesada em relação ao presidente. Isso era ruim para o Congresso, era ruim para o país. A oposição tem que existir, os deputados de oposição, do PT, do PCdoB, do PSOL, e não do presidente. O presidente tem que fazer o gerenciamento do Congresso, que aconteça o contraditório da direita, da esquerda, do centro, e não fazer, não firmar uma posição. Isso foi ruim, muitos projetos ficaram parados. E essa semana nós tivemos a aprovação do projeto de autonomia do Banco Central. estava há 27 anos parados na casa. Então, não é o que... E, de repente, o Arthur Lira possa ser até contra o projeto. Mas, se teve uma sinalização do Congresso, que era um projeto positivo, passou pelo Senado, por que não pautar? Porque o presidente, o presidente da Câmara deputada era contra, como acontecia com o Rodrigo Maia, isso prejudicou o nosso país. E, por isso, que aconteceu uma campanha natural do Arthur Lira porque ele se comprometeu em dar voz aos parlamentares a ser qualquer tipo de assunto, tanto da direita quanto da esquerda, ele vai ser pautado. E, quem tiver a maioria, quem tiver o voto, que foi votado, que esses deputados foram votados pela população, pelo Brasil, ele vai ganhar. Vai ser a vontade do povo. A Câmara dos Deputados tem que representar a vontade do povo, não a vontade de um único deputado. Então, foi com essa política, com essa campanha, que o Arthur Lira foi eleito. Teve a ajuda do presidente por o presidente gostar desse tipo, dessa campanha. Não foi algo, assim, imposto. Então, eu tenho certeza que a Câmara vai viver um novo momento, o Brasil vai acelerar, o Banco Central foi a primeira sinalização, vão vir reforma administrativa, reforma tributária, temas polêmicos de costumes, de armas, temas da esquerda também serão pautados e quem tiver a maioria vai vencer. Agora, deputado, era isso que eu ia perguntar para o senhor. Como vê esse líder do governo? Neste primeiro momento, o governo vai insistir mais nas pautas econômicas ou já vai pedir para a Câmara encaminhar ao Congresso Nacional toda a pauta de costumes também, que não foi analisada nos dois primeiros anos de governo? Primeiro, a gente tem que acabar com essa mentalidade que se pautar um tema não pode pautar outro. Nós estamos lá para trabalhar. Então, se precisar pautar dez projetos, nós temos que trabalhar nesses dez projetos, porque são projetos importantes para o país, são projetos que a população clama, pede, votou no presidente Bolsonaro devido a essa plataforma, por exemplo, de costumes, mas, lógico que a coerência mostra que os projetos, o projeto primeiro de saúde, vivemos ainda na pandemia, sou do Amazonas e estou sofrendo com isso, e o projeto econômico, porque eles andam juntos. Quando a pandemia acontece, acontece fechamento, lockdown, e a economia para, e os desemprego. Então, nós precisamos dessas duas pautas que andem juntas, lado a lado, a pauta econômica, que é a pauta de saúde nesse momento de pandemia. Agora, lógico que um outro projeto possa ser pautado, sem problema nenhum, que dentro da organização, dentro das prioridades, um projeto de costumes, um projeto de armas, porque o presidente foi eleito também, nós fomos eleitos, eu fui eleito na pauta da segurança. Então, se eu não colocar um projeto que reforce o código penal, se eu não colocar um projeto de armas, por exemplo, eu não estou fazendo o trabalho para que eu vim. Eu fui eleito para isso também. Então, isso sem atrapalhar. Não quer dizer que entre um projeto de costumes ou um projeto específico, vá atrapalhar um projeto de saúde ou vá atrapalhar um projeto econômico. a gente tem que parar com essa história que, eu acho que a esquerda se utiliza muito bem disso, de querer passar uma imagem dos políticos, dos congressos que estão trabalhando de forma errada. Então, tem que pautar o projeto da saúde, pautar o projeto econômico e pautar outros temas, sim, também é possível, não atrapalha o desenvolvimento, muito pelo contrário, a pandemia pode durar vários anos e a gente não vai pautar outros projetos, a gente não vai trabalhar, nós não estamos aqui para trabalhar, fomos eleitos para isso. Sobre os projetos, o senhor que acabou de dizer que foi eleito e de fato é, a sua principal bandeira é a segurança, um deles, um dos seus projetos é a regulamentação da polícia penal. Como é que seria isso? Qual a importância dessa proposta para o país? Perfeito. Na minha vida de policial, como capitão da polícia, ficou muito claro que se a gente, se o Estado não resolver o problema do sistema penitenciário, ele vai ficar enxugando gelo na segurança pública. É o que acontece hoje, o diagnóstico do senhor é esse. Isso, porque você prende a polícia, vamos dar um exemplo aqui da polícia militar, prende um criminoso, estava fazendo um assalto ou estava vendendo droga e a justiça o condena, ele vai para o sistema penitenciário. Se não tiver uma polícia forte, preparada para que ele pague a pena, vai acontecer que ele continue a sua vida criminosa. Então, dentro do sistema penitenciário que surgiram as facções criminosas em todo o país. As facções criminosas surgiram dentro do sistema penitenciário e dentro do sistema penitenciário eles comandam o crime organizado. Nós temos que quebrar esse ciclo, esse ciclo vicioso. Mas é a criação da polícia penal que quebra isso? É o primeiro passo, porque você fortalece uma corporação, você fortalece uma corporação que vai poder enfrentar esses criminosos perigosos que estão dentro do sistema. Então, você valoriza o profissional, é o homem que faz a diferença sempre. E aí você fortalece a corporação com melhores salários, com mais treinamentos e o sistema começa a entrar para que ele foi criado, para que o criminoso vá lá para que ele pague a sua pena, para que ele fique fora, ele não tenha contato com a sociedade. Hoje, infelizmente, ele dentro do sistema comanda o crime aqui fora. Ele não para a sua vida criminosa. A polícia penal é um importante passo que foi dado no governo Bolsonaro, a criação da polícia penal hoje está na Constituição, o artigo 144, um primeiro passo. Nós temos agora que fortalecer, fortalecer essa polícia. Por exemplo, lá no Amazonas, nós tivemos dois massacres, compagem, 2016 e 2019, tivemos outro massacre no sistema penitenciário do Amazonas. E você olha o sistema penitenciário do Amazonas, não existe polícia penal. é um sistema privatizado onde o agente ganha dois mil reais e tem que lidar com criminosos de alta periclosidade. O sistema fica falho e quando acontece qualquer tipo de revolta ou de algum tipo de mudança, mudança de um criminoso, por exemplo, de perigoso para outro estado, eles podem criar um motim e rapidamente acontece algo como um massacre, cabeças sendo cortadas, membros, e o Brasil vira notícia negativa internacional. Quem tem que mandar dentro do sistema penitenciário é o estado por meio da polícia penal. É isso que eu acredito e tenho visto já em alguns lugares isso acontecer. posso citar no Rio Grande do Norte aconteceu um massacre também muito próximo da época do Amazonas em 2016 e o governo do estado investiu, começou a investir no sistema. Fez um concurso para 500 agentes penitenciários na época eram agentes penitenciários com nível superior, equipou, chamou um diretor altamente preparado que é o diretor Mauro, que é aqui de Brasília, inclusive, e fez um excelente trabalho. Então, investiu, tirou as tomadas do presídio, mudou a questão da arquitetura e fez com que o preso não tivesse o contato, não criasse uma facção criminosa, eles não pudessem se articular e comandar o crime fora. Deu muito certo, nós precisamos espalhar isso para o Brasil todo. Perfeito, deputado, a gente vai agora para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o JR Entrevista que vai falar sobre a política nacional antidrogas. Não saia daí, a gente volta já já. O JR Entrevista está de volta e o convidado hoje é o deputado federal, o capitão Alberto Neto, do Republicanos do Amazonas. Deputado, nós vamos falar agora sobre a política nacional antidrogas. Ela tem mostrado resultado, o trabalho começou ali no Ministério da Justiça e Segurança Pública integrando vários órgãos do governo federal, estaduais, municipais. É um primeiro passo para esse combate ao tráfico que assola diversas cidades no país inteiro? A principal pauta do governo Bolsonaro foi a segurança pública. E os primeiros passos que foram tomados, por exemplo, tirar líderes de facção criminosa do seu estado e colocar em presídio federal, isso desarticulou várias facções no Brasil como um todo. Programas como o Vigia, que tem atuado junto com a Secretaria do seu estado, tem fortalecido a segurança pública local. O problema das drogas é um problema muito grave. que nós precisamos combater ele nas fronteiras, porque o Brasil não é um grande produtor de drogas. As drogas são produzidas nos países vizinhos. Eu dou um exemplo aqui no Amazonas, o Amazonas faz fronteira com o Colômbia e com o Peru, que são os maiores produtores de cocaína e de skunk, que é a maconha. Então, se o governo não tiver um bom programa de combate às drogas nas fronteiras, nós vamos ter problema na segurança pública na cidade, porque vai ter boca de fumo em cada esquina, vendendo droga tanto nas ruas, nas festas, nas escolas, vendendo para os nossos filhos. Resolvemos isso combatendo as fronteiras. O governo Bolsonaro deu liberdade, deu autonomia para o Ministério da Justiça, para vários secretários, os policiais estão mais motivados. É muito... Vocês noticiam todos os dias grandes apreensões da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, da Polícia Militar, da Polícia Civil com um sistema de inteligência que está muito mais integrado com esse programa Vigia e os resultados estão aparecendo. Ficou muito... O número de homicídios reduziu vestinosamente. Nós já chegamos a ter 64 mil homicídios por ano. E nos últimos, nós reduzimos para 50, 53. Isso foi muito bom. Isso foi graças a esse novo trabalho do governo Bolsonaro, essa nova pegada da segurança pública no nosso país. Deputado, existe um problema histórico de logística na região norte que prejudicou, inclusive, agora na chegada de oxigênio como a gente viu a Manaus. Como resolver essa questão? Nós, primeiro, temos que construir a BR-319. Não dá mais para esperar. Uma BR que já existe, só que ela não está asfaltada. Nós temos um chamado Meião, são 800 quilômetros que estão sem asfalto. Então, na época da chuva, fica intrafegável, fica com muitas dificuldades os caminhões para poder fazer a logística. Nós temos a zona franca de Manaus que precisamos escoar a nossa produção e a cabotagem é um bom transporte, mas, às vezes, é demorado. E hoje, no mundo globalizado, o tempo, ele é importante para a economia. Então, e tirar o povo do Amazonas do isolamento, essa crise do oxigênio foi notório quanto nós estamos isolados do restante do Brasil, como os governos anteriores ficaram de costas para o nosso Estado. Os ambientalistas tiveram uma política totalmente equivocada. Os ambientalistas dificultaram, temos ambientalistas até no judiciário, impedindo o asfaltamento da BR-319. A BR-319 asfaltada é bom até para o meio ambiente, porque o Estado vai conseguir se fazer presente para fiscalizar. Nós vamos dar dignidade, direito de ir e vir do cidadão amazonense. Perfeito. Deputado, muito obrigado pela entrevista, pela presença aqui em nosso programa. O JR Entrevista fica por aqui, lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 10h40 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à meia-noite e meia e também em nossas redes sociais. Deputado, obrigado uma vez mais pela presença do senhor aqui no JR Entrevista e obrigado também a você pela companhia e audiência. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.